Mano, vai ser difícil eu gravar sentada porque eu fico elétrica, mano. Eu fico meio que com vontade de ficar pulando porque a história tem adrenalina, entendeu? Vou tentar gravar sentada mesmo. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu não vou ficar fazendo muito suspense, né? Porque vocês já viram aí no título do que é que se trata o vídeo. E é mais uma história aqui no canal. Essa é a segunda história que eu conto da minha vida no canal. Porque eu já tenho uma de quando eu fui sequestrada. Não, eu não fui sequestrada. Uma história aí de quando eu quase fui sequestrada. Então, se você ainda não viu o vídeo, vai estar aqui nos cards. Então, assistam aí o vídeo, ok? E hoje eu vim aqui pra contar pra vocês o dia em que eu fui matar a aula. E deu muito ruim. Deu ruim mesmo, entendeu? E aí eu queria falar pra vocês não repararem muito na unha da criatura. Que não tá das mais legais possíveis, não é mesmo? É que eu tava arrancando com o dente ontem. Quando eu tava estando o vídeo do curte, entendeu? E é isso mesmo. Então, gente, é lá isso. Então, é isso. Um beijo, gente. Então, gente, foi assim. Eu acho que eu estava no sexto ano. E eu acho que eu tinha, no sexto ano, eu acho que eu tinha 11 anos, 10 anos, por aí. E eu cheguei na escola e as minhas amigas já estavam todas lá me esperando e tal. Pra gente entrar junto na escola. E a gente resolveu o quê, gente? Sim, a gente falou, mano, não vamos entrar hoje não. Hoje vai ser chato. Não vai ter nada de interessante. Então, vamos ficar aqui fora mesmo e tal, e tal, e tal. E aí, todos concordaram. Eu fui a primeira que concordou, porque eu gosto muito, assim, de adrenalina e tal. E eu fui, tipo, ah, mano, demorou. Vamos aí, vamos, sei lá. Só sei que meus parentes não podem me ver aqui fora da escola. Porque, claro, que eles vão falar pra minha mãe e tal. E aí, todos concordaram e tal, e tal, e tal. E a gente foi atrás da escola, gente. E essa escola onde eu estudava, no sexto ano, era uma escola muito, tipo, assim, rigorosa. Porque não tinha como de você matá-la, porque eles vigiavam mesmo. Eles ficavam muito, assim, de olho. Só que nesse dia, eles não viram, né? Graças a Deus, obrigada a Deus. E eu estudava de manhã, eu acho, gente. Ou à tarde. Eu acho que era de manhã que eu estudava. E aí, a gente resolveu matar a aula. A gente foi, ah, mano, de boa e tal. Os homens aí, tamo junto. E a gente foi atrás da escola. Ficamos lá um pouquinho atrás da escola. Até dar o sinal pras pessoas entrarem na escola. A gente... Aí, depois que deu o sinal, a gente ficou meio que, mano, o que a gente vai fazer na vida? O que a gente faz? A gente fica aqui. Com certeza, alguém da escola vai nos ver e vai levar a gente pra escola. Vai ligar pros nossos pais e tal. E aí, a gente resolveu ir pro supermercado. E aí, que começa toda a merda da história, gente. Real. A gente foi no supermercado. Tivemos a ideia de a gente tirar foto no carrinho, tentando ser Tumblr, né? Mas não deu muito certo essa história, não. Então, a gente falou, ah, vamos no supermercado. E ninguém vai nos vendo no supermercado. E se alguém ver, faz conta que, sei lá, tô comprando alguma coisa. A gente foi no supermercado. Pegamos um carrinho lá pra gente tirar foto. Fomos lá na fileira de gordice, assim, que tinha coisa muito boa. Tipo chocolate, salgadinho, essas coisas e tal. Fomos nessa fileira tirar foto. E a gente entrou no carrinho, tiramos várias fotos e tal. Foi bem legal esse dia, mas foi bem tenso. E depois, a gente resolveu sair do supermercado e no estacionamento do supermercado. A gente foi no estacionamento lá e tal, pra gente andar dentro do carrinho. Tipo, uma empurra a outra no carrinho. E o estacionamento é bem grande. Pra quem que é da minha cidade, eu acho que vocês conhecem o supermercado. É o Padre Nicolau o nome do supermercado. Então, vocês sabem que o estacionamento é bem grande. E a gente foi no estacionamento pra gente andar no carrinho e tal, e tal. Tava tudo tranquilo. A gente não tinha visto ninguém que da nossa família. Tava tudo certo. E aí, uma entrou no carrinho, a outra empurrando. Quando veio, trocava. Trocava e ficou assim por um tempo. Só que depois, o que que a gente resolveu fazer? Postar a corrida. Sim. Tipo, ficou eu no carrinho, mais uma amiga aí. E mais uma empurrando eu e empurrando a minha amiga. E, gente, eles postavam a corrida, então a gente, eles iam correndo, tipo, segurando o carrinho e correndo com a gente. Pra ver quem chegasse primeiro numa partinha que tem, sim, no estacionamento. E foi, e foi o que aconteceu, gente, depois disso. A minha amiga, né, que estava me segurando pra postar essa corrida e tal, ela me largou. Ela foi com, jogou eu com muito embalo, assim, e largou, gente. Ela me largou e depois, na cabeça dela, diz ela que ela falou que iria correr pra me segurar. Só que não deu tempo dela me segurar. E o que que aconteceu? Tava vindo um carro no estacionamento, gente, sério. O carro tava entrando, assim, e eu tava vindo, assim, com o carrinho, ó. Aí, o que aconteceu, gente? Eu bati nesse carro, real. E aí, o moço do carro ficou mortão. Só que eu machuquei o meu pé, porque, pra mim, não amassar o carro do moço, né, que o carrinho e tal, assim, não, ia dar muita merda mesmo se eu amassasse o carro do moço. Eu coloquei o pé na frente, sabe, pro meu pé só ir no carro e no coisar tudo. Só que aí, não sei o que que eu fiz, que eu torci meu pé na hora que eu fui tirar rápido dentro do carrinho, porque eu estava dentro do carrinho, aí eu fui tirar muito rápido. E aí, quando eu fui tirar meu pé pra colocar, assim, no carro do moço, o carrinho caiu comigo. É muito engraçado. O carrinho caiu, assim, comigo. E quando caiu, eu só vi a minha amiga, assim, meio que, mano, fodeu. E aí, ela olhou pra mim e as outras falaram, mano, vamos sair correndo. Aí, gente, eu levantei correndo lá e o moço começou a xingar, a gritar, essas coisas e tal. Só que ninguém viu no estacionamento, porque o estacionamento estava vazio. E aí, a gente saiu correndo pela porta de trás do estacionamento. Tipo, tem a porta que você entra, né, que é, tipo, de carro, supermercado. E depois tem a outra porta que sai em uma rua aí, mais abandonada e tal. Aí, a gente saiu correndo, mais correndo, mais correndo mesmo. Quando eu falo correndo, é porque é muito mesmo. A gente saiu muito correndo. Eu com o pé machucado, porque eu tinha torcido o pé. Tipo, meu pé meio que virou, assim, entendeu? Aí, ficou meio que, eu acho que eu quebrei meu pé, mas não tinha quebrado, não. E aí, a gente saiu correndo, correndo. Chegamos numa distancinha boa aí da escola e do estacionamento. E sentamos um pouco na calçada. E aí, a gente ficou lá falando a merda, rindo pra caralho. Geral rindo de mim, né, as minhas amigas. Porque, mano, quem que me fudeu, quem que se fudeu foi eu, não é mesmo? E aí, gente, depois disso, a gente saiu pra tocar a campainha. Porque meu pé já tinha melhorado e tal. Não basta só uma merda, a pessoa ainda sai pra tocar a campainha da casa dos vizinhos. Dos vizinhos, não, das pessoas na rua, né. E aí, a gente saiu pra tocar a campainha e tal, e tal. E depois, a gente ficou esperando dar a hora de ir embora. E a gente foi embora, pra nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Só sei que, mano, foi muito engraçado esses dias e tal. Mas lembrando que eu só tinha 10 ou 11 anos. Então, gente, não matem aula aqui, isso é bem feio. Não, eu acho que todo mundo matou aula, gente. Ou não. Ai, ninguém é foda, hein, galera, né. Não é foda, assim, né. Ninguém é burro mesmo, porque matar aula, gente. Isso não é coisa que você faz, cabula aula, mano. Mas eu tenho mais histórias aí dos dias que eu matei aula. Eu tenho, sim, mais histórias. Uma é muito engraçada, que eu fui matá-lo no banheiro da escola e deu muita ruim. Ai, esse dia foi zicão. Então, se vocês quiserem que eu conto o dia que eu matei aula no banheiro da escola e deu muito ruim. O diretor foi no banheiro e tal. É só deixar aí nos comentários que eu vou contar, tá bom? Então, gente, foi este o vídeo, né. Deixa eu ver que horas que é agora, mano. 5 e 3, eu tenho que sair 5 e meio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de meter o like. Mete mesmo, dá uma boa dor aí no like. Dá com o pé, com o nariz, com tudo. Mas mete o like aí, tá bom? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, eu vendo que vocês têm que ativar as notificações. Senão, não vai adiantar muita coisa. Porque quando eu postar vídeo, não vai chegar no seu celular. Que radija doida do rolê postou um vídeo. Então, ative as notificações, que é um sininho que fica onde está escrito. Inscreva-se, depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho. Então, você aperta nesse sininho. Que toda vez que eu postar um vídeo, vai aparecer no seu celular, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E fui. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.